Nós criamos recentemente um grupo chamado SOS Animais TGA. Esse grupo tem a intenção de disseminar informações sobre os animais em Tanga da Serra, no que diz respeito a animais perdidos, a animais abandonados, a maus tratos de animais. O grupo deseja intervir junto aos órgãos competentes, junto a grupos já existentes, numa tentativa de melhorar políticas públicas em prol da causa animal. O desejo é permanente, a motivação é permanente. Nós queremos que este grupo, SOS Animais TGA, contribua de maneira prática e inclusive rápida na tentativa de amenizar a dor dos animais em situação de rua, contribuir com ações permanentes aos grupos e ONGs existentes em Tanga da Serra e, acima de tudo, Alessandro e telespectadores da Record, conscientizar as pessoas que a causa animal é compromisso de toda a sociedade.